Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Bom, como vocês já viram hoje aí no layout do que se trata, é o meu top 5 primeira parte de perfumes da Fioruti. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos começar para quê? Para que não fique um vídeo extenso e vocês possam assistir o vídeo completo. Então vamos começar do quinto ao primeiro lugar, tá bom? Em quinto lugar ficou o perfume Lumi Air. Gente, esse daqui é similar do Olympia, do Paco Rabanne, só que esse daqui eu acho mais adocicado em relação ao Olympia, mas é um perfume muito bom, é um perfume gostoso, é um perfume que se usa de dia, de tarde, de noite, enfim, a hora que você quer, tá bom? Em quarto lugar e próximo é o perfume Dolce Amore. Esse daqui, ele é similar ao Cloé EDP. Ele é muito gostoso, é um floral bem clean, bem dia a dia, não incomoda ninguém, é um perfume muito suave e essa embalagem é linda, né gente? As embalagens da Fioruti ultimamente tem ficado top das top, muito bonitas, tá? Próximo! Levando medalha de bronze no terceiro lugar. Ficou o meu amado Majestic, maravilhoso, adoro esse perfume que é similar ao Angel Demon da Givenchy, é um perfume ótimo, maravilhoso, incensado, aqui tem muita flor de açafrão, é um perfume misterioso, é um perfume que, gente, eu uso durante o dia, mas ele tem mais pegada noturna, tá? Mas esse daqui é mais tranquilo em relação ao Angel Demon, é mais light, então por isso que ele transita muito bem de dia, de noite, enfim, sabendo dosar na pele, lógico, maravilhoso. Então Majestic ficou com a medalha de bronze, terceiro lugar. Segundo lugar e próximo, levando medalha de prata, ficou o perfume Nute Rosé, olha o meu, já está pra lá de Bagdá, uso muito. Eu adoro esse perfume. Ele é similar ao Tio Antio Vip Rosé, da Carolina Herrera. Só que, gente, esse daqui tem uma pegada mais incensada, ele não tem incenso, ele não é totalmente incensado, mas ele tem aquela pegada que te remete a algo mais incensado. Por isso que eu gosto bastante. Muito bom. E tem esse frasco aqui que eu gosto bastante. Próximo. E levando o quê? Medalha de ouro aqui do meu top 5, primeira parte dos perfumes da Fiorutti, com honras e glórias, porque é um perfume, gente, que eu gosto bastante. Foi o mais recente que entrou na minha coleção da Fiorutti e eu estou, olha, rendido a ele. Que é o perfume Dona. Esse daqui, né, já mudou a embalagem, o borrifador dele veio top, ó, um borrifador muito bom. E, gente, esse daqui, ele é similar ao Gabriela Sabatini tradicional. Eu adoro. É uma explosão de flores brancas maravilhosas, marcante. É um perfume que eu uso de dia, com poucas borrifadas, ele segura legal durante a noite, maravilhoso. Então, eu adoro esse perfume. Dona da Fiorutti ficou em primeiro lugar do meu top 5 perfumes da Fiorutti. Primeira parte, tá? Então, é isso, gente. O vídeo não ficou longo. Dá pra vocês assistirem todinho, sem nenhum problema, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Aguardem a segunda parte. Tchau, tchau.